Olá, vejo os destaques de hoje no Ubra Notícias. Comércios do 4º Distrito começam a reabrir após a enchente. Em Gravataí, na região metropolitana, fica o primeiro parque ambiental do Estado. Nesse local, três cidades da região metropolitana descartam todos os itens perdidos com a enchente. Defensoria Pública e União promovem uma caravana de direitos para a reconstrução do Estado, que vai percorrer 111 municípios gaúchos. É agora no Ubra Notícias. Aos poucos, as residências, o comércio e as casas noturnas do 4º Distrito vão se reconstruindo e voltando a ser restabelecidas. Nesta sexta-feira, reabre um bar bastante frequentado da região, o Patrimônio. A repórter Milena de Mamã esteve lá e vai mostrar como estão os preparativos para a grande reabertura. A região do 4º Distrito de Porto Alegre foi bastante atingida pelas enchentes. Foi uma das regiões que mais demorou para as águas baixarem. Nos últimos anos, estava se tornando referência em cervejarias e casas noturnas. E agora, a maioria dos bares fez uma grande força-tarefa e já está na fase de finalização da reconstrução, com alguns bares já reabrindo suas portas. Há quatro anos, no 4º Distrito, o Bar Patrimônio movimenta o público com música ao vivo, festas temáticas e um espaço ao ar livre diferenciado. Agora vai voltar com força total para o público cativo matar a saudade e esbanjar a alegria de sempre. A gente ficou, desde o dia 1º de maio, fechados. A água baixou tem, acho que, duas semanas aqui. Mas, desde antes da água baixar, a gente já fez uma força-tarefa, vinha de barquinho e começamos a limpar enquanto dava por dentro. E agora vai fechar, acho que, 25 dias de limpeza para poder abrir nesta sexta-feira com força total. O Bar Patrimônio é bastante frequentado, com clientes cativos. Gabriela, a sócia proprietária da casa, está com ótimas expectativas para a reabertura desta noite. A gente tem recebido muitas mensagens de carinho, o pessoal querendo o nosso retorno, a expectativa de casa cheia. E acho que vai bombar. Teremos música ao vivo, o Pagode, sempre, e DJ. A pessoa vai ver várias renovações que a gente aproveitou para fazer, já que muita coisa foi perdida. A gente foi obrigado, na verdade, a se reconstruir. Então, o pessoal vai ver o patrimônio se transformando mais uma vez. E os entulhos deixados pela tragédia climática começaram a ser recolhidos pelas prefeituras. Um trabalho que ainda deve levar meses, já que são muitos bairros afetados. E um estudo recente da URGS aponta para 47 milhões de toneladas de resíduos geradas no Rio Grande do Sul, apenas com enchente de maio. Em Gravataí, na região metropolitana, fica o primeiro parque ambiental do estado. Nesse local, três cidades da região descartam todos os itens perdidos com enchente. O movimento de entrada e saída de caminhões nunca foi tão intenso como tem sido no último mês nesse aterro de inertes de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Desde que as águas começaram a baixar nos bairros, dando lugar para um rio de entulho que invade as ruas, os trabalhos se concentram na limpeza das vias. Em Canoas e Porto Alegre, duas das cidades mais atingidas, os objetos recolhidos com o auxílio de retroescavadeiras e caminhões caçambas são levados para ponto de transbordo. Alternativa é para garantir agilidade na operação. Depois, os resíduos são levados até o aterro de Gravataí. Recebemos a autorização ambiental para o recebimento de um volume de até 700 mil metros cúbicos de resíduos. A coleta e destinação desses materiais precisa ser feita de forma muito célere. Afinal, as pessoas precisam retornar para as suas casas, os comércios precisam se restabelecer. Então, o empreendimento estando inserido na região metropolitana garante velocidade. Os resíduos chegam de carretas e são despejados nesse sítio de triagem. São, em média, 110 caminhões por dia. O material não chega separado. A triagem é feita pelos próprios funcionários do aterro de forma manual e também com o uso de equipamentos. O resíduo sólido urbano, que é o resíduo comum, o lixo de casa, o orgânico, esse resíduo tem que ser separado e destinado a um aterro sanitário. O resíduo de demolição, os escrombos de casas, caliças e pedras, esse é um aterro de resíduos da construção civil, então podemos aterrar no nosso local. As madeiras que são separadas do restante dos entulhos são trazidas para essa central de processamento. Aqui tudo é aproveitado. A madeira seca é disponibilizada para uso em caldeira industrial como substituta do carvão e da lenha, o que traz muitos benefícios ao meio ambiente. Já a madeira úmida é usada para compostagem e cobertura do solo. Resíduos de madeira, poda, MDF, são processados por aquela máquina. Essa é a maior máquina de porte nacional, a capacidade de 500 toneladas dia. É uma máquina elétrica. A gente alimenta a energia dessa máquina com a energia solar gerada no próprio parque. O Parque Ambiental de Gravataí é o maior aterro do Rio Grande do Sul. Tem capacidade para até mil metros cúbicos de material por dia. O espaço recebeu liberação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado para receber os entulhos. O local surgiu como uma alternativa ao aterro de Minas do Leão para dar mais agilidade ao trabalho. Um estudo recente de uma universidade de Porto Alegre apontou uma geração de cerca de 47 milhões de toneladas de entulhos deixados pela enchente. Isso representaria mais de 40 anos de capacidade do aterro de Minas do Leão, que recebe resíduos de praticamente 300 municípios do Estado. Então, o fato de vir para cá possivelmente evita um colapso no sistema de gerenciamento de resíduos. A maior parte do resíduo orgânico se dissipou com a água. Uma pequena parcela do material que chega em Gravataí é orgânica e precisa ser levada para o aterro de Minas do Leão, que fica a mais de 100 quilômetros de distância. Local que chegou a ficar dias inacessível devido aos bloqueios nas estradas. Situação que levanta um alerta sobre a necessidade de ter mais espaços como esse de descarte. Hoje, praticamente toda a região metropolitana envia seus resíduos sólidos urbanos, o lixo comum de casa, orgânico, para o aterro de Minas do Leão. Durante essa enchente, a 290 permaneceu bloqueada há alguns dias e a região metropolitana ficou sem acesso ao aterro de Minas do Leão. Então, os transbordos tiveram que depositar resíduos em solos. Isso é um problema ambiental. Então, o ideal é que se tenham aterros sanitários próximos às cidades. A Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União assinaram uma portaria para promover a garantia de direitos aos atingidos pelas enchentes aqui no Estado. A Caravana de Direitos para a Reconstrução do Rio Grande do Sul vai percorrer 111 municípios. Na manhã desta quinta-feira, foi lançada a Caravana de Direitos para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa do Governo Federal vai levar atendimento jurídico à população de 111 municípios. A ação conjunta vai simplificar e dar rapidez à concessão de benefícios e acesso de direitos à população atingida pela calamidade climática no Estado. Até o dia 31 de outubro, o Grupo de Advogados e Defensores Públicos percorrerá 111 cidades gaúchas para orientar os cidadãos e celebrar acordos em demandas que envolvem direitos sociais, assistenciais, previdenciários, entre outros. Tantas coisas importantes possam acontecer no nosso Estado. Então eu acho que é muito importante a presença do Messias aqui, muito importante a presença de todos os senhores e as senhoras. Com algumas instituições que estão aqui presentes, Messias, a gente já tem reunido de forma particular e para todas elas nós temos colocado as portas do Ministério abertas para que possam trabalhar junto conosco. Governo Federal, junto com o Estado, municípios, estão incluídos para construir uma série de mecanismos de atendimento a essas pessoas e nós sabemos que ao longo deste processo existem situações que elas podem ser eventualmente judicializadas. Então o que nós queremos aqui, sobretudo, é, primeiro, investir muito no caráter informacional, por isso hoje vamos lançar a nossa cartilha de direitos, com todos os direitos, como a população pode acessar os direitos, é, que são, é, usufruídos a partir da situação da calamidade pública. Segundo, vamos anunciar a assinatura de um acordo com a Defensoria Pública Federal, que é um protocolo de entendimento para facilitação das macro-demandas. nossa equipe vai ficar de prontidão para poder atender em tempo integral essas demandas que nos forem apresentadas pela Defensoria Pública, de modo a evitar qualquer judicialização, porque o interesse de todos aqui é que a população usufrua da forma mais rápida, mais adequada e mais correta os direitos que ela tem a partir deste, dos benefícios, dos auxílios que o governo federal e, certamente, dos estados e municípios passaram a oferecer em razão da calamidade pública. E, por fim, nós vamos também assinar uma medida que eu considero da maior relevância, que é já fruto deste entendimento, né, doutor Leonardo? Que é o acordo com a Defensoria Pública da União para encerrar a ação civil pública que foi apresentada aqui pela Defensoria Pública da União em relação aos critérios de uno fruto do Bolsa Família. Então, já é uma demonstração real do esforço do governo do presidente Lula para simplificar a vida das pessoas. Esse acordo, ele vem, é o segundo ator do Luiz Messeza. É o primeiro que nós fizemos lá no dia, se não me engano, 4 ou 5 de maio. Foi o acordo, o grande acordo, para a suspensão do concurso nacional notificado. Contamos com a adesão da Procuradoria Geral aqui do Estado do Rio Grande do Sul, com a sensibilização do governo federal, que desde o primeiro momento esteve sempre à disposição da Defensoria Pública da União. Porque vamos sair aos municípios, a ideia é sair em mais de 110 municípios. A gente está chamando o Defensor-Geral doutor Leonardo de Transformer, porque ela realmente é uma vã que se transforma num balcão de atendimento à população. Então, por isso é o nosso Transformer. E ela vai levar atendimento à população pela AGU, pela Defensoria Pública, mas também pelo INSS, o MDS está presente, o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério de Desenvolvimento, Integração e Desenvolvimento Regional estará como nosso parceiro ali. Então, nós vamos integrar o jurídico e as nossas áreas finalísticas de ministério, autarquias e fundações no atendimento à população. Então, esta é a ideia para que possamos levar, porque muito do que precisamos fazer é informar. Não há dúvida de que a informação é um caminho importante na prevenção de qualquer litígio. E na impossibilidade de prevenir e na hipótese de que tenhamos litígios, nós temos mecanismos também para fazer a composição dentro do serviço que vamos prestar. E ainda foi lançado um novo projeto na reunião. Prestem atenção, porque é um anúncio muito importante. Eu consegui fechar ontem esta medida com o órgão central da PGFN, o doutor João Grão deveria, mas ele, infelizmente, não conseguiu vir. É um programa chamado Transação SOS Rio Grande do Sul. Vai ser um programa emergencial de regularização fiscal. Este programa, inicialmente, vai estar previsto para alcançar 651 mil pessoas físicas e jurídicas. Essas pessoas que nós identificamos atualmente possuem dívidas com a União. E o que consiste o programa? Nós vamos possibilitar a redução de até 100% do valor dos juros, multas e encargos legais, bem como o parcelamento em até 120 vezes para indivíduos, microempresas, empresas de pequeno porte e instituições de ensino, entre outras organizações. As condições são ainda mais favoráveis, com desconto mais generoso e parcelamentos ainda maiores. e será objeto de análise cuidadosa por uma equipe especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cujo time nós vamos reforçar para poder atender de modo especial aqui aos contribuintes do Rio Grande do Sul. O valor estimado, ministro Pimenta, dessa iniciativa, o valor total desse endividamento, dessas 651 mil pessoas, é da ordem de 140 bilhões de reais. é um impacto econômico muito significativo para o Estado. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.